Já de volta então do nosso comercial, vamos conversar com a Josi no dia de hoje sobre cílios e sobrancelhas. Ela trouxe os produtos aqui e ela vai falar da importância dos cílios, né? Eu já vi pessoas que não têm cílios ou têm muito pouquinho, tem uns que têm aqueles cílios lindos, maravilhosos, naturais, né? Bem viradinho, tem uns que têm bastante cílios, mas ele é bem pra frente, assim, ele não tem aquela voltinha que nós gostamos tanto. E qual a importância também das sobrancelhas? Que eu acho que o nosso rosto fica tudo lindo, maravilhoso, os cílios estão bonitos, as sobrancelhas estão bonitas, que esteja tudo em harmonia, né? E o que, né? São fatores de crescimento, no caso, que nós vamos ver aqui com ela, como ela, eu falo que ela é a farmacêutica da beleza. Então, dela a gente precisa muito. Tudo bem? Tudo bem, Damiris? Ai, que linda, gente. Obrigada. Olha a pele dessa mulher, é linda, maravilhosa. Isso, eu sempre falo, ela vem trazer dicas de beleza, ela traz produtos de beleza, né? Que pode tratar de você te deixar bem mais bonita, né? Já é bonita, vai deixar mais bonita ainda, mas ela é a pessoa que está aí na nossa frente toda semana com esta beleza. Obrigada, igualmente. Se não, bem, dá resultado, viu? É, isso é verdade. E ressaltando, né, que tudo que nós manipulamos, toda a qualidade, não desenvolvemos um ativo desse, uma fórmula dessa, de um dia para o outro, são estudados, ativos por ativos, artigos científicos, então, tudo baseado em artigos científicos, fornecedores que nos ajudam, é tudo testado com muito carinho e muita qualidade para os nossos clientes. Isso é importante, gente, é tudo de bom. Por isso que eu falo que Laborderme é a nossa farmácia de manipulação de confiança. Pode acreditar no que eu estou te falando, porque eu já faz anos, eu, que eu gosto, né, os meus produtos, que é tanto de beleza, até meu colágeno, né, sempre eu gosto de pedir pela Laborderme. É a farmácia que cuida de mim. Vamos falar, então, vamos começar pela sobrancelha? Vamos, vamos sim. Então, vamos. Então, nós desenvolvemos, nós farmacêuticos desenvolvemos a caneta para sobrancelha. Antigamente, nós não tinha essa embalagem, né, própria para aplicação. Muitas vezes, nós colocavamos em um cotonete e pegava a solução e molhava e passava na sobrancelha. Sim. Que era somente em cima da sobrancelha. Hoje em dia, nós temos a embalagem que facilita 100% a aplicação, né? É uma embalagem própria. Eu achei maravilhosa essa embalagem. Para você passar na sua sobrancelha, ela já vem com a... O aplicativo, né? É, o aplicador, assim, já na... O aplicativo é o aplicador. Isso, já vem com o aplicador para você passar exatamente na sua sobrancelha. Facilita muito, além de render o seu produto, né? Ela contém 15 ml, creio que o tratamento vai dar para torno de dois meses e meio, três meses. E você pode estar aplicando ela duas vezes ao dia. Ah, duas vezes ao dia. Só vamos ressaltar a questão da sobrancelha deve estar limpa, livre de maquiagem... De cremes. Livre de qualquer produto que você esteja usando. Então, você vai deixar a sobrancelha limpa e está aplicando ela duas vezes ao dia. Muito fácil, muito rápido e você vai ter ali um crescimento, um fortalecimento da sua sobrancelha. Ela é mais líquida ou é tipo um gelzinho? Ela é líquida até para poder sair no aplicador dela. Ela é líquida. É tipo uma caneta, gente, é bem fácil. É maravilhosa. É maravilhosa. Fácil e prático. Você pode ter na bolsa se você sair de casa, você está no trabalho, é fácil de você aplicar. Exatamente. Fácil para aplicar, modernizando ali para as mulheres, né? As mulheres que hoje em dia é tudo corrido. Ah, eu não tenho tempo. Verdade. Porque é facinho para você estar aplicando. E ela contém os fatores de crescimento, assim como nós falamos, né? Esses fatores, eles vão estar ali... Tem dois fatores de crescimento e os que acompanha ele. Na caneta para a sobrancelha, nós colocamos o fator AFGF e o fator VEGF. Sim. Cúper peptídeo, auxina tricógena, a base de tricosol, que é ativos especialmente para fazer a vascularização do local e ajudar no crescimento e fortalecimento dos fios. Então, ali, quem tem uma dificuldade no crescimento, pouquinha sobrancelha, você pode usar tranquilamente. Assim, eu sempre falo para minhas clientes, nós temos que ter calma no processo, né? Eu tenho resultado, tenho minhas clientes que teve resultado ali com oito, nove semanas, aplicando certinho. Resultado maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que felicidade. É, elas ficaram muito felizes, realmente. E, assim, ele faz com que você ative, então, né? Aquela vasculação local e aumente a facilidade desses pelos estarem crescendo. E, ressaltando também a questão da alimentação, né? E a suplementação também com vitaminas e minerais ajuda muito. Lembrando que, assim como os nossos cabelos caem, sobrancelhas e cílios também podem vir a cair, né? Claro, claro. Então, eles estão todos ali juntos. Enquanto, algumas pessoas podem desenvolver a queda de cílios, sobrancelhas ou por algum motivo de saúde, né? Existe aí. Principalmente o câncer, né? Isso provoca muito. Provoca bastante, né? Então, assim, isso já vai ser um problema de saúde que vai agravar essa perda de cílios. Não é aquela perda de cílios ou sobrancelhas automaticamente que, às vezes, passa. Até mesmo um rímeo que você passa, não fala assim, que é a máscara que a gente passa. Depende daquela hora que você passa, você fica puxando, vai perdendo os cílios também. Isso, exatamente. E, às vezes, a gente perde eles, um ou outro, a gente acaba nem percebendo. Aí, agrava, né? E a gente, às vezes, acaba tendo que procurar uma ajuda médica, né? Mas estamos também na farmácia para orientar, né? Para poder, podem chegar, pedir para falar com o farmacêutico. Para a gente estar orientando esse paciente, né? Talvez por motivo de estresse. Assim como caem os cabelos por motivo de estresse, a sobrancelha e os cílios também tendem a ter... Claro. Cai também, né? E com a idade também. Então, tem várias situações. Tem vários fatores, né? Mas só que tem fatores que dá para você fazer um belo tratamento. Exatamente. E ter uma sobrancelha linda. Não ficar ali completando com o lápis, ajeitando com o lápis, né? Deixando ela bonitinha. Você fazer um tratamento, você nem vai precisar disso. Exatamente. E, assim, em três meses, você vai ter lá uma sobrancelha bem linda. Que é como você disse, na verdade, é o nosso cartão de visita, né? A sobrancelha, os cílios, né? Faz parte ali do nosso cartão de visita. E qual que é a importância, né? Dessa sobrancelha. A sobrancelha, para quem não sabe a importância dela, ela é para evitar com que o suor ou a chuva... É uma barreira. É uma barreira que protege nossos olhos, né? Assim como os nossos cílios. Eles estão ali para proteger de poeira, algum detrito que venha, né? Entrar em contato. Até bichinho, né? Às vezes, você está ali, vem o bichinho e a primeira coisa já é automático, né? Verdade. Então, ele tem que estar saudável. Ou você fica ali assimilando a visão para... Exatamente. No caso de um pó, areia... Exatamente. É igual a... Toda proteção. Toda proteção. Então, a gente tem que cuidar. Ah, mas a Josi veio falar de cílios e sobrancelhas. Sim, é uma parte muito importante que está ali com a gente. Acompanhe a nossa beleza. Acompanhe a nossa beleza e a nossa qualidade de vida, porque se você não tiver uns cílios bonitos, fortes, ele ajuda muito também quando você está assim em um ambiente mais escuro, que aparece uma qualidade, uma claridade, a gente já faz isso aqui, né? A gente já fecha. E o que que protege ali? Os cílios que já fazem aquela sombra, para nos proteger até da claridade muito forte no seu olho. Então, nós temos que ter ali uma qualidade de vida para eles também. E a Laborderm tem essa solução. Nós temos as fórmulas elaboradas para estar atendendo essas pessoas que estão precisando ou que querem prevenir, né? Então, você tem uma sobrancelha bonita, um cílios bonito, mas você pode estar ali usando os ativos para fortalecer. É porque nós procuramos comprar bons cremes para a nossa pele, cuidamos da nossa pele, cuidamos do nosso cabelo, né? Com tinturas, os cremes. A gente não lembra da sobrancelha e dos cílios, né? Exatamente. É incrível isso, né? É, por isso que eu vi a necessidade de estar vindo trazer. Até porque eu tenho minhas clientes que pediram. Então, eu tenho as minhas clientes que já estão adquirindo as fórmulas delas. Que bom. Já estão usando. Aí, até demorei um pouquinho para trazer, né? Deve ter trazido antes, né? Mas é tanta coisa boa para falar. Não, é verdade. É, aí eu acabei indo escalando, assim, né? Por necessidades. Mas o nosso rímel também não poderia deixar de estar apresentando. E tudo explicadinho na embalagem, viu, gente? Exatamente. Nós, da farmácia Laborderm. Tá que nem o gloss que eu tenho, é para o meu colob. Isso. Nós não escondemos nenhum ativo que vai. Então, todos eles, vai tudo marcadinho no rótulo para o meu cliente. A concentração, o ativo que vai nele. Então, tudo vai estar lá certinho para você estar sabendo, até pesquisar. Ah, eu quero pesquisar sobre esse ativo que eu estou usando. Está certinho na sua rótula. Olha que bacana, viu? Todos os princípios ativos estão aí. Exatamente. Eles fazem o rótulo com tudo. É só você consultar depois e ver o que você está aplicando. Exatamente. É claro que os farmacêuticos estão lá para tirar dúvida, né? Sim, sim. Podem me chamar. Josi, eu quero saber para que serve cada ativo. Vou explicar a cada um, mas às vezes você quer também uma pesquisa, assim, né? Fazer. Ah, Josi, realmente está falando certo? Estou. Pode investigar, tá? Então, a nossa máscara de cílios, ela também vem com um aplicador. E é transparente, viu, gente? Não tem cor. Isso, exatamente. Não tem cor. É claro que tem que ser transparente, se não tem cor, né? Mas não tem cor. Isso, ela vem com o aplicador dele. Estou tirando devagarzinho, porque ele está tão cheinho. Porque ele vem bem cheinho. Ele vem bem cheinho. E eu não quero desperdiçar. Verdade. Ele vem bem cheinho, já vem com o aplicador para estar fazendo aplicação nos seus cílios. Pode pegar desde baixo da raizinha. Isso que eu ia te falar. O aplicador é fininho para você pegar da raiz. Isso, você vai pegar da raiz do cílio e vai trazer para as pontas, para as extremidades, né? Sim. Então, já vem com o aplicador para você já fazer certinho a sua aplicação. Assim como o das sobrancelhas, ele também é aplicado duas vezes por dia. Com os cílios livres de maquiagem. Vai passar na sobrancelha, já cuida dos cílios, então. Isso, exatamente. No mesmo horário, né? Pode, no mesmo horário, já facilita ali, né? Já que vai fazer o procedimento ali, então. Isso, e você já faz aplicação nele com cílios limpos de resíduos também. Então, não vai adiantar você que vai passar, tá com maquiagem, não pode. Então, a farmacêutica está dizendo que é com cílios limpos e sobrancelhas limpas, para ter um resultado 100%. Verdade. Uma vez, o doutor Augusto falou assim que ele tinha algumas consultas, né? No meio da semana, quarta ou quinta-feira. E as mulheres estavam ainda com maquiagem, do final de semana. Então, tem que tirar bem, tem que remover. Exatamente. E na Laborderme, vocês vão encontrar produtos para retirar muito bem a maquiagem. Temos os tônicos para pele. Tudo que você possa imaginar. Porque se você vai tomar um banho, se você vai lavar seu rosto para tirar a maquiagem, se não for bem tiradinha a maquiagem, a sua pele vai envelhecer. Então, tem que cuidar. Tem que cuidar e tem que hidratar, né? Lembrando que mesmo a pele oleosa, ela necessita de hidratação. E muita gente acha que não, né? Não, mas não é. Ai, já é oleosa, eu vou passar, vai ficar... Como é que fala? Fica gordurosa. Nada disso. Tem produtos para pele mista, pele seca, né? A pele oleosa. A pele oleosa. Nós temos bases maravilhosas para pele oleosa. É. Temos produtos para fazer aquele skincare completíssimo. Então, você pode ir até a farmácia, desde o sabonete, tudo. Agora, agora já estão sabendo, como já trouxe todos esses também, né? Os tônicos faciais, tônico adstringente para quem tem a pele acneica. E agora, para completar os cílios e sobrancelha. Então, gente, vamos cuidar da nossa beleza, né? Vai ficar lindo que nem ela. Sobrancelha bonita, cílios bonitas, pele bonita, tudo bonito. Então, cabelo bonito, nós temos que cuidar de tudo. Então, a Laborderma está preparada, esperando por vocês, para tudo que vocês precisarem. Tanto na área da saúde, quanto na beleza. Porque a beleza também faz parte aí do conjunto, né? Exatamente. Tem que estar bem. Tem que estar bem. Para tudo funcionar bem. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado. Ah, falar em recado, gente, eu preciso dar um recado aqui, né? Porque senão eu vou levar um puxão de orelha da minha amiga Josi. Eu quero mandar um abraço bem gostoso e agradecer carinhosamente a Solange, que é filha da Zeny. Não perde o programa da Tamires. Um beijo para você, mãe, filha, a família toda. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada. Obrigada mesmo por fazer a nossa companhia sempre. Eu fico grata. E eu gosto muito de saber quando as pessoas estão aí acompanhando o programa da Tamires, né? Eu já recebi o recadinho lá de Aracaju, que eu achei supimpa. Abraço para vocês. A Lina Matos, lá de Aracaju, que entrou em contato. E o gostoso em tudo isso, querem saber dos profissionais que por aqui passam. Isso é muito bom. E eu agradeço carinhosamente. E eu quero mandar um abraço também, bem carinhoso, para a Vanessa, para o Cristiano Barzón. Logo ele está aqui com a gente, né? E trazendo bastante novidades. Ele que gosta de falar aí desses produtos maravilhosos e da Export, que é a menina dos olhos dele, né? Então, logo, logo, teremos ele por aqui. Exatamente. Logo, o Cristiano volta aí com novidades da Export. Ele está se preparando para chegar aqui e falar muito da nossa loja, né? Exatamente. Tem muitas novidades sempre, né? Verdade. Da fábrica, né? Da fábrica, exatamente. A fábrica é tudo de pau. Isso. Isso aí era o sonho dele e ele realizou. Exatamente. Cristiano, para você, a Vanessa e a família toda. Qual é o nome do filhinho dele? Cristiano Henrique. Cristiano Henrique, um beijo para você. O menino lindo, maravilhoso, quando ele chegou aqui de botinha, que ele tinha ido andar a cavalo, é um espetáculo. Beijo para você. Um dia o Tietamires vai lá filmar você andando a cavalo, viu? Ele adora, pelo jeito. E para você, tudo de pau. Se quiser deixar seus recadinhos. Eu vou continuar, então, que eu prometi para a minha equipe, que eu ia mandar um abraço para eles. Claro! E tem! Então, eu vou deixar um abraço ali para a nossa equipe, né? Do atendimento, que atende os nossos clientes com muito carinho. Sempre! Da minha manipulação da parte do interno, que as meninas e os meninos são capacitados, treinados, maravilhosos, totalmente de confiança. Eles têm a minha confiança, sim, 100%. Que bom! A manipulação do nosso setor de externo também são maravilhosas. E, claro, o nosso WhatsApp, né? Então, a nossa atendente do WhatsApp, ela está, assim, com bastante cliente, porque, graças a Deus, a Labor Derme é um sucesso em vendas. Graças a Deus! E o pessoal pode ter um pouquinho de calma, que a Vitória vai respondendo a todos, ainda o mais rápido possível. É que ela não vence, mas ela responde. Sim, ela responde. É, é o que eu sempre falo, se a gente não responde na hora, mas a gente vai respondendo, tá? Pode aguardar que o recadinho chega. Exatamente, e se for urgente, é claro, pode estar ligando na farmácia, podem pedir para falar com a Josi, que estou lá para atender também. Estamos atentos a tudo. Sim, estamos. É isso aí. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Amém nós todos. Eu vou para o comercial e volto com o Reginaldo Barros.